Galera, o Playstation 2 é um videogame recheado de jogos bons. Assim como nós tivemos Resident Evil 4, Need for Speed Most Wanted, Final Fantasy X, entre muitos outros, não poderia faltar também os jogos de anime. Jogos de anime naquela época tinham uma qualidade muito boa pro que eles ofereciam e pra capacidade do console também. Claro que nunca houve um jogo de anime perfeito, mas os jogos de anime daquela época faziam seu melhor. E eles tinham um cuidado especial, coisa que muitos jogos de anime hoje não tem. Então hoje eu tô aqui pra comentar com vocês 5 jogos de anime do Playstation 2 que eram excelentes. Eu espero que vocês gostem e vamos lá! Pra iniciar bem, eu quero começar o vídeo aqui com o One Piece Grand Battle. O jogo foi lançado em 2005 e ele era um jogo de arena 2D em formato chibi. Tinha poucos personagens ali, mas dava pra se divertir bastante com ele. O jogo tinha um modo história, minigames e até modo torneio. Obviamente dava pra jogar de 2, né? 1 vs 1. Coisa que alguns jogos de anime atuais não vem colocando e isso é bem ridículo. E eu posso dizer que esse foi o jogo de One Piece que eu mais joguei no Playstation 2 e até hoje também. Eu lembro que eu ficava várias horas treinando também pra poder ficar melhor no jogo e não apanhar pro meu irmão. Eu lembro que eu gostava bastante de jogar com a Nami. A Nami que do pouco que eu assisti o One Piece é minha personagem favorita. Fora o fato dela ter virado uma gasosa do caramba depois também de um certo time skip aí que eu fiquei sabendo. Mas infelizmente eu tô bem longe de chegar lá. Quem sabe algum dia eu chego lá. É um jogo que eu guardo com muito carinho na minha memória com Playstation 2 e que com certeza na época valia muito a pena pros fãs de One Piece. O segundo jogo da lista é Fullmetal Alchemist and the Broker Angel. Esse jogo ele era um RPG de ação e ele continha a história original da própria autora, a Hiromu Arakawa. O jogo foi lançado em 2003 e até hoje pros fãs de Fullmetal Alchemist ele é considerado um jogo cult da fanbase. Ele não é um jogo que é uma masterpiece nem nada do tipo, mas que ganhou o carinho de muitos fãs ao redor do mundo. Já que ele era um dos jogos mais diferentes daquele tempo, já que a maioria dos jogos de anime eram jogos de luta. Já que boa parte dos jogos de anime eram shounens. Pra vocês verem como é que eram as coisas né galera. Desde aquele tempo o pessoal adora fazer jogo de luta de anime. Então sempre houve essa tendência de mercado no mundo dos jogos. Ainda bem que a galera vem pegando no pé nos últimos tempos e pedindo pra eles fazerem outros gêneros de jogos de anime. Porque ninguém mais tá aguentando só jogo de luta, jogo de luta. Então esse jogo do Fullmetal a gente pode ver que ele é um dos poucos jogos daquele tempo que arriscava algo diferente. E saiu um pouco da mesmice. É difícil a gente ver um estúdio hoje em dia fazer isso com um jogo de anime né. Que é jogar mais no seguro, mas aí faz mais do mesmo e acaba saindo um jujutsu da vida. Então é bacana saber que esse jogo do Fullmetal veio como RPG de ação naquela época, no início dos anos 2000. E ainda por cima veio com uma história original feita pela própria autora. Algo também que muitos jogos de anime tem que começar a fazer na minha visão. Já que particularmente falando, eu não acho tão interessante só pegar a história do anime e jogar no jogo. É bem mais divertido ao meu ver jogar uma história que você não conhece pra você ficar surpreso com os plot twists. Esse é um dos motivos do porquê que eu adoro os jogos de Sword Art Online. Esse aqui é de cria pra muitos fãs de Dragon Ball hein. Dragon Ball Z Budokai 3. O jogo foi lançado em 2004 e ele se destacava pela jogabilidade dele que era muito rápida e muito fluida. Muitos personagens jogáveis, exploração no modo história e a possibilidade de personalizar a lista de golpes dos personagens. É pra muitos considerado o melhor jogo da franquia Dragon Ball até hoje e muitos clamam por um remake dele ou uma sequência. Tá marcado agora pra 2024 pra sair esse Dragon Ball Sparking Zero, que seria meio que o Budokai 4. Que é o que os fãs pediram por muitos anos. Não sei como é que vai ser o jogo, eu torço pelo sucesso, mas os fãs de Dragon Ball estão enfrentando um ano difícil, já que recentemente o Akira Toriyama acabou falecendo. Então o que não faltam é homenagens e os fãs torcerem agora para os jogos honrarem o legado de Toriyama. Eu joguei esse jogo de Dragon Ball no Playstation 2 galera, só que eu joguei o 2 num pouquinho mais do que o 3, mas também não foi tanto assim. Já que como já dito em outros vídeos daqui do canal, eu nunca fui tão chegado em Dragon Ball, apesar de eu curtir alguns jogos da franquia. Eu gosto do Budokai 3, mas eu jogava bem mais os Naruto Ultimate Ninja, o 3, 4, 5. Jogava mais esse One Piece Grand Battle também, que eu citei agora há pouco. Mas eu reconheço todas as qualidades do Budokai 3. Então eu entendo perfeitamente porque que os fãs de Dragon Ball gostam bastante dele. E claro né galera, o jogo dava pra jogar um contra um também. Esse ano esse jogo tá completando 20 anos de lançamento e acredito que é por isso aí que eles pegaram pra fazer uma continuação depois de tanto tempo. Vamos ver como é que vai ser né. O penúltimo jogo aqui do vídeo galera, não poderia faltar. Naruto Ultimate Ninja 3. O jogo foi lançado em 2005 e foi feito pela Cyber Connect 2. Ultimate Ninja 3 é um dos meus jogos favoritos da franquia e ele também foi o último jogo da fase clássica de Naruto. O jogo praticamente era uma evolução total dos dois primeiros, trazia 42 personagens jogáveis. E tinha um modo história lá que se chamava história do herói, que ele recontava de forma um pouco resumida os eventos da história de Naruto clássico até a batalha contra Sasuke no Vale do Fim. O jogo também continha história original que se passava num torneio na Vila da Folha, que o Naruto precisava coletar alguns cristais pra poder ter um dia como Hokage. Era um modo história bem interessante, bem divertido, que a gente enfrentava diversos oponentes lá, era bem bacana. Tinha até um final muito inesperado até quando o Naruto chegava no fim desse torneio. Então galera, nossa, é um jogo aí que me marcou muito. Joguei muito com amigos, com meu irmão também. O jogo tinha alguns conteúdos secundários pra não poder ficar só na mesmice ali de modo história original. Então tinha algumas coisinhas pra fazer fora o modo história do torneio dos cristais. E na época, lá no Japão, teve um episódio especial só pra marketar a história desses cristais aí do torneio na Vila da Folha. Só que eu não achei o nome do episódio e nem o link também pra mostrar aqui pra vocês. Mas eu já assisti esse episódio na internet muitos anos atrás e é bem bacana. Que no final do episódio o Naruto pega até fala olhando pra câmera. Ah, e vocês aí, fiquem de olho no jogo, comprem o jogo assim que ele sair, papapá, é bem bacana. E lembre-se né galera, a franquia Ultimate Ninja veio bem antes da franquia Storm ver a luz do dia. Então toda a base que a gente vê nos Naruto Storm hoje em dia, foi criada aí com os Ultimate Ninjas até os 5. E eu não poderia deixar de fora aqui o Ultimate Ninja 3. Que foi um jogo muito importante pra evolução da franquia e que depois veio o 4 e o 5 meio que aprimorando tudo que ele colocou. E pra encerrar pessoal, eu quero colocar o Naruto do Mac Chronicles 2 que foi lançado em 2006. Esse jogo já tinha citado naquele vídeo falando que os jogos de Naruto precisam mudar. Então eu tô dando mais um destaque pra ele aqui mais uma vez. O jogo tinha um combate beat'em up com elementos de RPG, já que a gente poderia meio que aumentar a vida, o chakra, o ataque, a defesa dos personagens. A gente tinha a opção também de fazer missões secundárias pra melhorar os personagens pro modo história principal. A gente tinha um mapa lá pra gente poder ir pra alguns lugares específicos né, principalmente durante o modo história. E é nesses lugares aí que aconteciam as batalhas em beat'em up. Já que vinham os inimigos, se você estivesse jogando solo, era só controlar os dois personagens, ficar trocando pra um ou pra outro. Mas o jogo também dava uma opção de jogar com duas pessoas. O único defeito mesmo é que a câmera jogando em duas pessoas era meio bagunçada, mas dava pra jogar. Jogar em cooperativo modo história era muito mais divertido e deixava tudo mais apelão. Já que você e seu irmão, seu amigo, primo, por aí vai poderiam apelar contra os inimigos e ficava bem engraçado. O jogo também tinha um modo de luta de arena que era bem divertido pra jogar um contra um. E a apelação lá comia solta também. O jogo continha uma história original que o Naruto e seus companheiros da Vila da Folha enfrentavam um clã chamado Shirogane. Que estavam planejando algo muito terrível e que poderia colocar todo mundo ninja em perigo. E assim galera, esse jogo aqui é uma evolução muito grande no primeiro. Já que o primeiro jogo, além de graficamente não ser muito bonito, não era um jogo tão divertido também. Eu e meu irmão na época a gente jogou o primeiro jogo e eu conheço muita gente que jogou o primeiro também e não gostou nem um pouco. Então os do Mac Chronicles 2 realmente foi uma boa evolução do primeiro e melhora em muita coisa. Principalmente no conteúdo e na diversão, já que dá até pra jogar junto com alguém, coisa que o primeiro não dava. Eu só posso dizer meu parabéns a todos os envolvidos nesse jogo aqui, pois eles conseguiram fazer uma junção de beat'em up com elementos RPGs divertidos, com um modo história original bem interessante e com um modo versus ali de arena de batalha bem da hora também. Já que como eu disse, a apelação comia solta lá. O jogo tinha várias missões secundárias e que dava pra fazer todas jogando com algum amigo, que também já facilitava bastante as coisas. Eu tô com ele baixado aqui no emulador de Play 2 e eu tô até rejogando ele de tão divertido que ele é. Vamos Bandai, lança um RPG de Naruto aí que a gente tá querendo, por favor. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E o negócio é o seguinte galera, se esse vídeo aqui chegar em 200 visualizações, eu faço uma parte 2 pegando mais 5 jogos de animes ali do PlayStation 2 que eram excelentes, beleza? Então eu peço por favor pra deixarem o like e compartilharem o vídeo se possível pra ajudar na divulgação do canal. Valeu gente, até a próxima aí, tchau tchau. Tchau, tchau.